Hoje, o que a gente percebe é, primeiro, uma demanda muito forte dos investidores pelo produto de renda fixa, crédito corporativo, e a gente está vendo o impacto disso nos spreads, que são o diferencial do juro que a empresa paga para você correr o risco de estar com ela. Então, a gente está vendo uma diminuição desse spread, o que em tese mostra que o risco diminuiu, na prática, mas não é bem o que a gente está vendo na economia. O juro está cada vez mais alto, a Selic está subindo, o juro longo está mais alto, pedido de recuperação judicial tem aumentado, de maneira geral, na economia, e, apesar disso, o sinal de fechamento do spread mostraria que o mercado está saudável, mas a gente está vendo cada vez mais essa diferença que, talvez pela minha cabeça de investidor de ações, fica difícil não fazer a analogia de... É como se os investidores estivessem comprando empresas avaluations extremamente caros. Você está comprando um título de dívida que está pagando menos do que, de fato, deveria pagar, e está pagando menos porque a demanda está muito alta, não pela saúde da empresa. E tem provocado até um fenômeno recente, são até as recompras que algumas empresas têm feito, isso pode até vir a marcar na cota de alguns fundos de crédito, porque as empresas estão recomprando essas emissões a um preço menor do que, de fato, teria que pagar. Pela sua experiência dentro do mercado, pela sua experiência em tudo que você já construiu no mundo de securitização, enfim, como você está vendo o momento atual do mercado de crédito? Está bom demais ser verdade? Ou pode ter uma correção por causa desse excesso de demanda? Enfim, como é que você está acompanhando esse mercado? Aquela típica resposta, tudo depende, né? Depende, pode ser que sim, pode ser que não. Mas assim, o que a gente observa, né? Toda vez que você tem muito dinheiro sobrando ali, o cara vai colocar no que tem disponível. E à medida que você vai tendo muita demanda, a oferta é relativamente restrita, o preço vai cair, ponto. Não tem mágica em relação a isso. Consequência disso é que em algum momento do tempo, não diria no curtíssimo prazo, mas no médio prazo, se a gente não tiver um cenário de correção, de uma redução de taxa de juros e tudo mais, a gente pode ver um fenômeno de fato de empresas que se endividaram demais e aí a corda vai estourar, porque afinal de contas, cara, se pagar as dívidas, você tem que ter pelo menos uma margem do seu negócio ali apropriada para aquilo. E por que que eu não falo no curto prazo? Porque no curto prazo você tem ali ainda as empresas vindo a algumas operações até abaixo do CDI. Há pouco tempo teve um CRI do Einstein, que foi 97 mil de CDI. Isso... Isento, beleza, isento, mas... O que significa isso? Pô, tem uma galera ali com dinheiro e fala prefiro correr um risco do Einstein do que um risco do governo federal. Não faz muito sentido isso, ou faz? É normal isso acontecer? Não é normal. Não é normal. Assim, muito provavelmente, se o país quebrar, é muito pior do que um hospital quebrar, né? E isso a gente vai vendo. A Vale é a mesma coisa, né? A Vale... A Vale teve uma emissão de... Sem prêmio, né? É, foi... Título público careca. Então, assim, você olha essas coisas, algo de errado não está certo ali naquele lugar. E aí, uma das coisas que eu sempre busquei em relação a isso, é, poxa, de fato, faz sentido para aquele negócio, naquele... Tomar aquela taxa, sair com esse prêmio, né? E eu gosto muito do... Do crédito ali, porque está muito ligado na economia real. No dia a dia. Você pega, por exemplo, alguns casos emblemáticos que a gente teve de crédito quebrando, né? Um pouquinho mais atrás, americanos. americanos quebrou, mas... Quebrou não, tá? Em RJ lá, tudo. Mas, assim, um monte de gente comprou, comprou, comprou na física, tal, debêntures. Cara, os caras iam nas lojas americanas para ver como que a coisa era, né? Como a coisa estava funcionando. Ia, comprava no site deles. Pô, não uso, não sei como funciona, mesmo assim, eu emprestar dinheiro. Mas, para mim, essas coisas que não fazem muito sentido na cabeça, né? Mais recentemente, no próprio mercado de agro, né? A gente teve o caso da AgroGalax. Porrada de dinheiro para eles. E aí? Mas alguém sabe, de fato, né? Todo mundo que entrou ali, sabia o que era aquele fluxo que tinha de fornecedor e tal, produtor. Então, assim, eu acho que a galera foi muito afoita, né? Em alguns tipos de crédito, ou está indo muito afoita em alguns tipos de crédito, sem muito ver o que está por trás, né? Então, coisa que eu falo, eu gosto muito de fazer alguns paralelos com um filme, música, né? Dar alguns insights para trazer mais para o dia a dia, né? Eu estava falando esses dias lá com o pessoal do time, eu falei, pessoal, vamos assistir o Poderoso Chefão? Poderoso Chefão? É. Cara, é, o que tem isso a ver? Eu falei, cara, tem tudo a ver com crédito. Como é que a máfia funciona? Na confiança. Então, assim, eu preciso olhar no olho, eu preciso saber o que está acontecendo, quem que é, por que é, de onde foi, quem isso. O meu crédito é isso, né? Crédito, e se você olha as histórias dos banqueiros, dos grandes banquetes, o que eles faziam? Eu quero ir para quem? Ah, para o Thiago? O que é o Thiago? O que o Thiago faz? Quanto que o Market Maker gera? Ah, não, tá. Então, tá. Mas, alguém usa aqui? Alguém já assistiu? Alguém faz parte do M3? Ah, não, é, faz. Então, tá bom. Então, essas coisas, né? Que, assim, muita gente tapa o olho e só olha a taxa e vai na onda, pede um pouquinho. Então, acho que o cenário hoje de crédito, ele acaba sendo prejudicado por causa desses movimentos, né? De muita gente que vai comprando sem saber. Mesma coisa que você falando de mercado de equity. É, assim, você foi falando e veio, veio na minha mente que é o comportamento natural de qualquer ciclo de mercado, né? Que o mercado tem os seus ciclos de euforia e de depressão e talvez o mercado de crédito esteja passando por uma euforia que talvez nem todo mundo, não digo que se as pessoas estivessem entradas nas lojas americanas ou tentaram comprar no site, ia descobrir que tinha um problema lá, porque talvez ela poderia funcionar assim a vida inteira, né? Então, talvez o normal seria uma loja bagunçada. Mas eu, quando começa a ter muita demanda nesse mercado, as ofertas também vêm para atender essa demanda e nem sempre vai ter a qualidade necessária, mas também o investidor não vai fazer a dirigência necessária. Até porque, sei lá, se pensa porque tem o FGC ou se, enfim, mas o investidor não necessariamente vai ter essa prudência que talvez o investidor de ações, aí eu me coloco nessa posição, hoje a gente tem um processo seletivo muito mais rigoroso na hora de comprar uma empresa, porque a gente já sentiu as dores de estar com o mercado subalocado, com baixa liquidez, então, se você erra, o erro ele é mais penalizado ainda no mercado com baixa liquidez, né? E mesmo se você esteja certo, pode demorar muito para isso se perpetuar. mas dentro desse bolo todo aí, o que que você pode esperar, qual que é o comportamento que o investidor deveria ter, o que que pode vir aí nos próximos passos no mercado de crédito? Como é que você olha tudo isso aí que você falou do CDI, emissão em CDI careca, Albert Einstein menos arriscado que o governo, enfim, como é que você vê isso? Eu acho assim, é o momento, falou do investidor de ações, né? E tem uma coisa no mercado de crédito que ainda é muito incipiente, que talvez a hora que isso começar de fato a rodar vai ajudar mais os investidores com o aspecto do secundário. Então, hoje muita gente acaba comprando um determinado papel, compra e fica casa com papel e vai até o final. porém, a hora que você começa a ver que as emissões estão sendo de 7, 10 anos, 15, 20 anos, em algum momento isso aqui começa a girar. Você vai querer fazer dinheiro ou vai precisar do dinheiro. Então, acho que a medida que o mercado secundário e é um pouco dessa visão que eu tenho, começar a rodar o papel, a ter essas trocas, isso acaba ajudando muito no aspecto da observância do investidor em relação àquele ativo. Quando chegou o ano 2022 para 2023 que houve a necessidade de marcação a mercado dos ativos de crédito privado nas carteiras dos investidores, eu lembro que teve muita gente que bateu, não, continua na curva, continua na curva, não, eu sempre defendi que na minha visão até como gestor de crédito, por que o mercado, as assimetrias do mercado, por que o fundo de renda fixa, crédito privado, ele é obrigado a marcar mercado e se o investidor comprou o CRI, o CRA da empresa, XPTO, tal, não sei o que, ele pode carregar na curva. aí vai aparecer algo fictício para ele que ele está ganhando dinheiro enquanto no fundo ali que às vezes tem os mesmos papéis ele está perdendo. Só um contexto, isso foi aquela época que quando você comprava direto o título e não investia via fundo, você, só aparecia para você o quanto estava o rendimento ali daquele título, não mostrava o preço dele. O preço dele, isso aí. seria meio a analogia do, todo mundo fala que a Belonga está pagando IPCA mais 6, IPCA mais 6,5, se começar a olhar para a PU só, a PU está caindo, porque aqui está abrindo, mas todo mundo só fala, nossa, está cada vez melhor. Isso, então, eu acho que essa, esse foi uma coisa interessante, você entra no site do Tesouro Direto, mostra lá o PU daquela data, a sua carteira de título público tinha marcação, o fundo tinha marcação, mas o caráter privado não tinha. E aí, acho que esse era um dos grandes problemas de a gente atrair os investidores e muitos continuaram na sua carteira deixando o que a gente chama de marcação na curva, então, papel paga CDI mais 2, mais 1, então, todo dia vai marcar lá, CDI mais 1, CDI mais 1, CDI mais 1, o que acontece em determinado momento do tempo? Se o cara precisa sair do papel, e o mercado estiver pedindo um valor maior, CDI mais 2, mais 3, vai tomar um prejuízo naquele momento. E isso, as pessoas ainda não têm essa familiaridade ali, a pessoa física principalmente não tem. E aí, eu acho que é, talvez, essa primeira, primeiro movimento ali para começar a ter um, achar o preço justo. Segundo ponto, daqui para frente, pegando ali da pergunta, é, em algum determinado momento do tempo, as empresas vão ter que começar a pagar essas dívidas. E aí que você começa a ter que observar mais de perto, assim, ela está pagando, ela renegociou, como que está esse comportamento? Se você vai ter, uma começou a dar problema, duas, três, acho que um mínimo, um sinal amarelo vai surgir. O movimento que a gente está vendo agora, por exemplo, nos últimos meses de Fiagro, as empresas começaram a pedir muita RJ, o pessoal começou a ficar mais atento. e aí é aquela história, você aprende pela dor, não pelo amor. Então, doeu, doeu, então, tem que prestar mais atenção nisso, tem que ver tal coisa. É normal, você falou, é cíclico, a história tem alto. Até porque o acerto é um péssimo professor, nem o acerto, porque no mercado às vezes você pode ganhar errando, mas o lucro é um péssimo professor. É isso, mas eu lembro que eu tive um dos primeiros chefes meus no mercado, ele perguntou para mim, falou, o que você faz de investimento? Falei, cara, não tem nem dinheiro para investir. Aí, na época, tinha ações da Varig, olha só. Falei, cara, compra aqui, o que você acha de ação? Aí, compra alguma coisa, foi, puta, Varig, dava para comprar, salário de estagiário, tristeza, até hoje. Aí, você pega, começava a comprar, cara, você perdia dinheiro, você ficava muito bravo. Mas você ia aprendendo, não adianta, você tem que perder no bolso, sentiu no seu bolso. Tá, então tá, então beleza, você já sabe como que a coisa funciona. Então, acho que o momento que a gente vai passando, de fato, é um momento que, daqui para frente, mais informação, mais relatório, mais cobertura em relação aos ativos, cara, volta cinco anos atrás, ninguém, não tinha nenhum lugar na informação quase de papel de renda fixa, você comprava e é isso. O que que tá acontecendo com a empresa, sei lá, tá bem, tá mal? Ninguém sabia. Hoje em dia não, hoje em dia você já vê várias casas com relatório daquele ativo que tá acontecendo, preço de secundário, e isso vai, de fato, promovendo mais liquidez, mais conhecimento e a coisa tende a se estabilizar em um determinado momento. e com o chapéu de um investidor profissional, um momento como esse, é bom porque você pode aproveitar oportunidades de gente que veio só pela euforia ou não é bom porque o excesso de iniciante pode até atrapalhar a fazer movimento meio, que é aquela história de o jogador de pôquer profissional, às vezes, quando enfrenta um amador, até perde porque não consegue ler o que o cara tá fazendo, enfim, os movimentos são mais aleatórios. Como é que fica pra quem já tem vivência e experiência no mercado ver essa... É um amadurecimento do mercado de crédito. Cara, eu acho assim... É positivo, entendeu? Como um investidor profissional, é muito positivo porque você acaba conseguindo separar mais o joio do trigo. O que que é uma oferta ali que você olha e fala putz, não vou entrar, deixa isso aqui. E o que que de fato é uma oferta boa? Ó, isso aqui, o prêmio tá adequado, a garantia tá adequada, né? Então, eu acho que o momento atual, ele permite fazer essas distinções. Chega uma operação pra você, ó, tem aqui, CDI careca, clean, 5 anos, né? outra te parece, olha, eu tô pagando, CDI mais 4, 3, 5, sei lá, com garantia, tá? É mais fácil você escolher, né? Por que que você tá pagando tanto mais? Ah, pagando, porque às vezes eu sou um novo entrante no mercado, né? Quero testar mercado de capitais. esse momento de certa euforia faz com que as próprias empresas procurem o mercado, né? Deixem, falam, ah, não vou ficar tomando só crédito no banco, capal de giro, conta garantida e tudo mais, não, vou pro mercado de capitais, então, favorece que as empresas tenham interesse, e aí quando ela vai bater na sua porta, você fala, pera um pouquinho, calma, você tá entrando agora no jogo, no jogo funciona assim, e você tem que pagar um certo prêmio, e aí você consegue fazer operações boas, operações com garantia, operações com spread, então, o copo meio cheio, né? Nesse momento, e aquelas oportunidades que você observa, esses momentos são fantásticos, né? É a história do, se alguém tá chorando, alguém tá ganhando dinheiro vendendo lenço, então, a hora que tem muita gente emitindo, você vê que é careca, IPCA, NAB, sem prêmio, sem nada, B mais zero, qualquer coisinha, não, pega um pouquinho, aqui eu tenho outra coisa, aqui eu tenho um outro, um outro ativo, e aí você vai, inclusive, demonstrando pro seu investidor, lá do seu fundo, ó, fiz isso, tenho mais diligência, né? Não vou ficar só olhando a questão da demonstração financeira da companhia, tem alguns detalhes, que aí é o legal da história, aqueles momentos em que o gestor de crédito, ele vai dormir, põe a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, tá gostoso ainda, não, se der errado, ainda tem uma porrada de garantia, não tô clean, né? Tem essa, esse dia a dia ali, que pra gente é bom. Gostou desse vídeo? Então vou deixar aqui, esse corte, que foi um dos melhores cortes desse mesmo episódio, e aqui você pode assistir, esse episódio inteiro na íntegra. Tchau. Tchau. Tchau.